Bom, como que eu faço essa cota no meio aqui se eu preciso fazer, né? Vou ocultar ali o meu layout que não vai me ajudar, a chura de piso, o meu texto eu posso deixar ali. Mas ó, quando eu vou fazer uma cota aqui, digamos que eu queira pegar essa parede aqui, esse pedacinho desse nicho, né? Então, vou fazer minha cota lá, tô na minha mesma lógica. Peguei lá minha cota linear, cliquei um ponto, cliquei o outro ponto da parede, deixei ali a espessura da parede. E aí, vou dar lá minha cota contínua, que não tá aqui, vou lá, não anotei, contínua. Cliquei no meu nicho. Ah, foi o nicho, então tá bom, né? Aí eu parei, é isso aí? Não, né? Isso aqui não pode acontecer. Então, se eu comecei a passar uma cota, eu vou ter que levar ela até o fim. Eu vou racionalizar o meu desenho. Então, ó, vou fazer aqui até a minha parede, dentro da espessura da parede, posso pegar aqui, não, a projeção não precisa. A espessura da projeção da janela aqui, a espessura dessa parede. E assim eu vou aproveitar, então, essa cota pra cotar outras coisas que eu não consegui cotar antes, né? E o vão da minha porta. Até o fim do meu desenho. Essa parede aqui, a última parede, se eu não quiser, eu não preciso cotar ela, porque essa informação já tá lá. E aí, ainda vou levar pro outro lado aqui que faltou, né? Tem que pegar a minha contínua aqui. Mas como a cota é contínua, eu vou passar ela, entendeu? Eu tô levando ela de fora a fora, então eu vou passar toda a informação que ela tem, pra eu não ter nenhum pedaço não cotado. E aí, aqui sim eu posso deixar essa cota. E depois eu vou ajustar pro meu texto não atrapalhar, ajustar, ver se a leitura dela tá toda correta. Então, eu não vou ter uma cota órfã ali no meio, tá? Eu vou sempre ter uma cota que vai de fora a fora. Mas o que é importante é eu, então, pensar, né? Limpar, juntar as informações que estão faltantes pra fazer numa única linha de chamada. Então, eu vou fazer esta linha aqui, e aí eu vou juntar, seja esse armário aqui que eu queria cotar, essa espessura, o vão, a projeção da parede, toda a informação que eu julguei e que eu não consegui fazer lá fora. Pra reduzir o número de cotas que tá aqui dentro, tá?